Olá desenvolvendo, tudo bem com você? Desenvolvendo, no vídeo de hoje nós iremos compreender a diferença de doença, síndrome e transtorno. Mas eu sempre gosto de compartilhar antes que eu sou estudante, portanto se tiver algum profissional da área da saúde ou até mesmo algum estudante quiser acrescentar alguma informação ou corrigir alguma informação compartilhada aqui, fique à vontade para fazer isso nos comentários, esse é um espaço para a gente se desenvolver juntos, para melhor atendermos os nossos clientes e pacientes. Então agora vamos entender a diferença desses conceitos. Desenvolvendo, ter esses conceitos claro em nossas mentes é muito importante para termos um respaldo no acolhimento, no atendimento dos nossos pacientes e clientes, no momento de compartilhar as informações, no momento de orientar e estruturar o tratamento do nosso paciente. E sem contar que quando esses conceitos eles estão claros na mente do profissional, facilita no processo do paciente e da família receber e lidar com as informações. Pois sabemos que quando as informações são compartilhadas de forma clara, objetiva, traz mais segurança para aquele que recebe, para aquele que vai ter que lidar com as informações. É muito simples, basta você se lembrar das vezes que você foi ao médico e retornou com dúvidas sobre a sua saúde, sobre o seu quadro, como você ficou, como você se sentiu. Me conte aqui nos comentários. Quando vamos ao médico, nós esperamos que ele atribua um nome para aquilo que estamos compartilhando a respeito daquilo que estamos sentindo e percebendo em nosso corpo. Sempre espera que ele fale o nome da doença que a gente tem. Mas outras coisas podem ser compartilhadas pelo médico ali no consultório. Por exemplo, ele pode falar que você tem uma síndrome, um transtorno ou uma doença. Mas quais seriam as diferenças desses conceitos? A doença desenvolvendo, ela precisa ter uma etiologia, uma causalidade, uma história natural. A doença, ela provoca alterações, prejuízos nas funções da psique, de um órgão específico ou de um organismo como um todo que dá origem a sinais e sintomas característicos. Alguns artigos que eu li comentam que para ser considerada uma doença, precisa atender três critérios. Ter uma causa reconhecida, manifestar-se por meio de sintomas específicos e provocar alterações no organismo que sejam visíveis ou que sejam detectadas nos exames. A síndrome desenvolvendo, ela se trata de um conjunto de sintomas, de sinais e sintomas que não se prende em estabelecer uma causa de onde veio ou para onde vai. As síndromes, elas possuem diversas causas e são determinadas por um conjunto de sintomas. É nesse ponto que diferencia da doença, onde ela tem uma causa conhecida, a doença, e é determinada por um conjunto de sintomas específicos. As síndromes, elas possuem diversas causas ou às vezes ainda não se sabe a causa. A síndrome de Down é um exemplo de síndrome, onde nós sabemos que ocorre em decorrência de uma trissomia do cromossomo 21, que pode ocorrer por várias causas. Existem algumas síndromes que já se sabe a causa, mas que ainda é divulgado como síndrome, mesmo quando já não se encaixa mais a esse conceito. O transtorno desenvolvendo, por sua vez, se trata de uma condição de ordem psicológica que nem sempre está associada a uma doença. O transtorno, ele gera comprometimento na vida do sujeito em suas diversas dimensões, seja na vida pessoal, profissional, acadêmica e assim por diante. O transtorno desenvolvendo, ele, a gente precisa ter em mente que, ai, por não se tratar de uma doença, não gera sofrimento ou incômodo para o sujeito, não. E gera bastante sofrimento e incômodo sim, pois o transtorno, ele se trata de reações mal adaptativas a algumas situações, dificuldades para interpretar a sua realidade, dificuldades para desenvolver habilidades sociais, dificuldades para lidar, administrar e expressar as suas emoções e os seus sentimentos. E as suas causas, ela pode ser tanto social, como biológica e psicológica. Um exemplo de transtorno, são os transtornos da personalidade, que se trata de algumas características que o sujeito tem na sua personalidade e que traz prejuízo para si e para as pessoas ao seu redor. Um outro exemplo também é o TEA, Transtorno do Espectro do Autismo, que é o que motivou esse vídeo, pois eu pretendo trazer aqui para vocês uma série de conteúdos para a gente compreender o autismo dentro das minhas condições e limitações como estudante. Eu achei interessante que para iniciarmos essa série, seria interessante a gente ter claro na nossa mente o que seria doença, síndrome de transtorno, pois eu percebo aí na sociedade e até mesmo em alguns artigos, a dificuldade de reconhecer o autismo como transtorno e não como doença. Então, em muitos lugares, em muitos discursos, ainda o transtorno do autismo é visto, é divulgado como doença. E essa confusão desenvolvendo, ela pode acontecer por diversos motivos. Dois deles são o fato do autismo ter um SID. E o documento SID, ele tem o nome Pacificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Mas dentro desse próprio documento, o autismo, ele é dado o nome da seguinte forma, transtorno do espectro do autismo. Um outro motivo também das pessoas insistirem em divulgar, em enxergar o autismo como doença, é o fato desse transtorno, dentre outros, ter tratamento e ter cuidado. Aí fica na mente das pessoas, se não é uma doença, por que tem tratamento? Por que exige alguns cuidados? Ainda que os transtornos não sejam considerados é uma doença, ainda assim, provoca, gera um sofrimento incômodo para o indivíduo. Pois os transtornos, eles mexem com a capacidade do indivíduo enxergar com nitidez a sua realidade pessoal e social. Por isso, os tratamentos dos transtornos, eles têm a finalidade de provocar modificações no cérebro do indivíduo, modificar alguns comportamentos, ampliar o repertório social e aquilo que está gerando sofrimento para o sujeito possa ser diminuído. Então, os tratamentos, eles não vêm com a finalidade de cura, pois os transtornos não são propriamente uma doença. Eles vêm com a finalidade de proporcionar mais qualidade para o sujeito em suas relações e na sua vida como um todo. Buscar novos caminhos, provocar novas conexões no cérebro desse sujeito. Desenvolvendo, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro os conceitos e que agora sim a gente consegue dar um play aí na série que a gente vai construir nesse canal acerca da compreensão do espectro do autismo. Se esse vídeo contribuiu no seu desenvolvimento, eu peço que valorize o meu trabalho curtindo, comentando e compartilhando e se inscrevendo caso não seja inscrito. Também te convido a ficar à vontade aí nos comentários para deixar as suas dúvidas, para fazer os seus comentários, suas observações. Fiquem à vontade. Também aproveito esse momento para convidar você a me acompanhar lá no Instagram. Por lá eu gero conteúdos diariamente a respeito do universo da psicologia. Arroba Franciele Silva, underline oficial. No mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Tchau! E aí Amém.